A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Conecte Sul e Internet. Conecte Sul e o candidato deve ter uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação. E foi confirmado o primeiro caso de raiva bovina no município de São Lourenço do Sul neste ano. O diagnóstico com resultado confirmatório foi emitido pelo Instituto de Pesquisas Veterinárias, localizado em Eldorado do Sul, local onde a amostra foi analisada. Os principais sintomas são apatia, isolamento do restante do rebanho, dificuldade de locomoção, chegando à paralisação dos membros posteriores. Pede-se para que todos os produtores realizem a vacinação contra a raiva em seus animais. A vacina está disponível nas casas agro-veterinárias e é extremamente barata. Lembre-se, a raiva não tem cura e leva à morte, sendo um risco também para o ser humano. Ao sinal de qualquer sintoma, comunique à inspetoria veterinária do seu município. E dois meses depois de ter recebido a proposta do DENIT para ficar responsável pela duplicação de 50 km da BR-116 em Guaíba, o Exército já sinalizou aos técnicos da autarquia que irá aceitar o convite. O Comando Militar do Sul está concluindo a análise técnica, porém, nada irá ocorrer antes da rescisão do contrato com a empresa que executava a obra. A expectativa anterior previa que as obras pudessem ser retomadas em julho. Hoje, a tendência é que isso ocorra até o final do ano. E um camaquense foi vítima de golpe nessa semana, tendo um grande prejuízo financeiro após a ação de estelionatários. Um dos criminosos se fez passar pelo sobrinho da vítima, dizendo ter sofrido um acidente de trânsito. Em razão da afinidade que tem com o sobrinho, a vítima fez o depósito em dinheiro no banco, para conta de uma mulher que foi indicada pelo suposto sobrinho. Mais tarde, a vítima contatou familiares e soube que tudo era um golpe. E a vítima não soube explicar como os estelionatários conseguiram seus dados e seu número de telefone. A Polícia Civil instaurou o inquérito policial para apurar o crime. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com Você pode também participar da campanha dos bombeiros voluntários de TAPS que estão vendendo um sopão beneficente. O ingresso é R$ 10,00 e pode ser comprado com qualquer um dos bombeiros. A ação que visa fazer a compra de um alicate estricador para os bombeiros. Um equipamento que vai servir e muito em resgates, nas rodovias e também aqui dentro da cidade. Participe, procure um dos bombeiros voluntários de TAPS e compre o seu ingresso. Uma boa noite.